Foram gastos 60 anos para ter um vestido de rainha. A história digna dos contos de fadas começou em 1962, quando seu Irã tinha 17 anos e saiu para procurar um pedreiro, isso lá no Maranhão, e se deparou com uma mocinha de 13 anos no caminho, era a dona Maria Tereza. Ah, foi um dia de ter borboletas no estômago. Quando eu ouvi, eu senti uma aceleração no coração. Aí eu mesmo disse para mim, disse para Deus, eu vou casar com essa menina. Seis meses se passaram até que o seu Irã encontrou a dona Maria novamente na porta da escola. Ele trabalhava como motorista e mandou um colega fazer o pedido de namoro. O Nazaré, rapaz, eu topei com aquela menina. A primeira vista que eu vi, ela está boa demais, eu a vi desse jeito. Tão bonita aquela menina. Vai atrás dele, pergunta para ela se ela quer namorar com esse motorista desse jipe aqui. Que eu te dou uma carteira de cigarro nesse tempo. Ele falou, é agora, e foi. Aí ele chegou, perguntou. Eu digo, aí é, rapaz, foi o que a moça falou. Não, não, não. Vai lá de novo, rapaz. Vai lá de novo, insiste. Aí ele correu de novo lá, acho que ficou cansado. Aí quando chegou, eu digo, e aí, Nazaré, o que que deu? Ela disse? Ela falou o que queria? Sim, agora está certo. Ela falou. Mas o que fez dona Maria Tereza aceitar um pedido de namoro sem ter sequer do trocado algumas palavras com seu Irã? Apenas olhares. Acho que foi coisa mesmo do criador todo poderoso. Porque nessa época eu tinha, parece que, 13 a 14 anos. Mas não foi fácil seguir com o romance. A mãe da dona Maria, hoje com 95 anos, não aceitava de jeito nenhum. E ela resolveu fugir de casa. Eu disse pra minha mãe, eu disse pra ela, mãe, então se ela vai bater pro quarto daquele rapaz, por causa da cor dele, eu vou fugir com ele. Ela disse, se tu voar faz rato, se tu caminhar faz rato, se voar faz sombra. Eu mando atrás de vocês. O casório aconteceu em uma semana. O seu Irã providenciou tudo. Eu comprei o vestido dela, sapato e tudo. Aí casamos. Eles aumentaram um ano da minha idade de poder casar. Mas eu tava com 15. E dessa história, surgiu uma família com pelo menos 130 pessoas. Uma família tão grande que não caberia nesta casa. A gente tem aqui a presença de alguns por fotos, netos, bisnetos, pessoas que fazem parte dessa família ao longo desses 60 anos. Aqui, só um pouquinho, nem 10%. A Raquel, que é a neta mais velha, chega aqui, Raquel. Ela teve que fazer uma lista pra tentar organizar a quantidade de netos, netos e bisnetos. Porque são oito filhos legítimos, oito de criação. E aí, Raquel, mais de 40 netos e mais de 40 bisnetos? Sim, isso mesmo. E o que você acha dessa família enorme, com essa história linda que pauta tudo isso? É gratificante ser parte dessa família. E, diariamente, a gente tem essa lição de vida, que esse casal vem ensinando pra gente ao longo dos tempos. Que, em primeiro lugar, de muito amor. E um princípio que os meus avós, que são também meus pais de criação, nos ensinaram, que é o princípio do respeito. Uma lição pra netos, bisnetos e pra todos que conhecem a história. Padrão, esse tempo todo é muito amor, carinho e fé pra essa história continuar até hoje e tá evoluindo sempre, né? Que a família sempre tá crescendo. No último dia 28 de maio, o casal completou bodas de diamante. Seis décadas juntos, bem na data do aniversário do seu Irã. A família toda ajudou na festa e a Nilde, que é a filha mais velha, na escolha do sonhado vestido pra mãe. Já que, no primeiro casamento, não teve nem foto. Tivemos a colaboração da família inteira. Inteira. Todos colaboraram da melhor forma possível e como podia, né? Então, minha mãe ficou muito feliz. E eu estive num momento, todos os momentos, da escolha do vestido. Eu tava presente e é só alegria ver minha mãe e eu não contigo as lágrimas. Chorei mesmo. Um tanto amor, prosperidade, muita saúde e paz pra todos nós. Amém! E a dona Raimunda, que foi contra o casamento, foi a cerimônia de renovação de votos. Satisfeita. Hoje, ama o Gerro. Meu Gerro é muito bonito e muito bom. O sucesso do casal é tanto que nem ela tem a resposta. Aí, quem sabe, é ele. Um cafezinho na cama, um cafezinho com leitinho. A mulher não pode ser escrava, porque ela não saiu das costas do marido, ela saiu do lado, da costela do homem. Então, a mulher é uma companheira da gente. Então, a gente tem que tratar com delicadeza. Dizem que é um sexo fraco, frágil, mas pra mim é forte. Só resta mesmo um beijo e muitos aplausos pra deixar o coração quentinho com esse final feliz.